Vitor Martins e assista a diversos cultos. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Pastor Victor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento, GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Seu churrasco pede o melhor queijo coalho. Santa Clara. Ih, se enrolou no mercado de trabalho? Desenrola, faça Senai. Inscreva-se agora e vire referência. Senai. Churrasco combina com queijo coalho Santa Clara. Pode ser de entrada, com a carne, com legumes, no palitinho ou sem ele. É sempre uma delícia. Um bom churrasco sempre pede o melhor queijo coalho. Santa Clara. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos. E-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Está na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Senac. Educação profissional. Mudando Vidas. Mudando Vidas. Gimo, qualidade comprovada. Em 2020, tivemos enormes desafios impostos pela pandemia. Mas mesmo assim, a Assembleia nunca parou. Trabalhamos juntos, poder público, setor privado e sociedade. Aumentamos nossa capacidade legislativa, nos reinventando no meio digital e contribuindo com a preservação da saúde e o equilíbrio da economia e dos empregos. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo. Ih, se enrolou no mercado de trabalho? Desenrola, faça Senai. Escreva-se agora e vire referência. Senai. Então tá, Dona Ana, isso mesmo. Três dias. Muito bem. Entendido? Tá bem. A senhora também. Tchau, tchau. Já sei. Você deve estar pensando. Ué, médico atendido pelo computador? Acertou em cheio. Deixa eu explicar melhor pra vocês. É que aqui no CCG Saúde a gente implementou a telemedicina, que é uma forma rápida e muito segura de você consultar com a nossa equipe especializada, sem sair de casa e a hora que você precisa. A primeira coisa que tem que fazer é marcar uma consulta na nossa central de marcações ou no nosso site. E se tem uma coisa que os profissionais do CCG Saúde não abrem mão, é a questão do olho no olho. Por isso, todas as consultas podem ser feitas por videochamada. Você pode utilizar o seu smartphone, tablet ou computador, desde que tenha câmera. Acesso à internet é indispensável. Assim como microfone, fone de ouvido, bateria bem carregada e se posicionar em um ambiente claro e silencioso é fundamental. Ah, e pra lembrar, pra ter acesso a essas consultas, basta ser paciente do CCG Saúde. Sabe o que é melhor? Claro, além de poder consultar com seu médico de referência, são mais de 14 especialidades disponíveis. Isso sim é medicina de verdade. Viu como é fácil? Não importa a distância. O que importa é estarmos juntos e cuidar daquilo que não tem preço, a sua saúde. Em caso de dúvida, é só entrar em contato com nossos canais de comunicação. Agora, vocês me dão licença que eu tenho mais uma consulta. Bom dia, doutor. Olá, doutor Tereza. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Churrasco combina com queijo coalho Santa Clara. Pode ser de entrada, com a carne, com legumes, no palitinho ou sem ele. É sempre uma delícia. Um bom churrasco sempre pede o melhor queijo coalho. Santa Clara. Senac. Educação profissional mudando vidas. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Antes de mais nada, nós vamos à mensagem do Vita, o Centro Avançado de Radioterapia do meu amigo, doutor Gilberto Schwarzman.